Lição 4 Cortes de Batatas Corte em rendada Começamos por tornear as batatas em forma cilíndrica. E cortamos depois na mandolina com a lâmina estriada, de forma a que os sulcos se cruzem, assim, formando assim uma grelha na batata. E colocando-a imediatamente em água fria. Aqui temos. Aqui está a batata rendada. Aqui está a batata rendada. Aqui está a batata rendada. Obrigado.